Fala, galera! Vídeo novo começando e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E no final do vídeo, deixe aqui a sua opinião nos comentários. A Mariposa Jedi é o estágio final da Mariposa. Ela atravessa qualquer espaço-tempo, dobra, relatividade, curva o espaço-tempo, a luz muda, vai na velocidade da luz, eletroma... radiação, ela avança! Não tem nada que breca a Mariposa Jedi. Vocês viram que o Fake Flip foi lá participar de uma live com o biólogo Henrique? É que vocês nem sabem quem é esse perdedor, né? Vocês sabem quem é o biólogo Henrique? É um desses aí do time dos Globiglobe, dos caras que falam um monte de abobrinha, ele se diz o biólogo, né? Engraçado é que uns tempos atrás, eu não sabia quem era esse maluco aí, né? Aí, por acaso, por acaso, eu achei um vídeo do New Man, numa live com o Felipe Menesgoto e esse biólogo. Olha que situação patética. Olha como esses caras são umas bo... Inclusive, por incrível que pareça, eu achei do nada esse vídeo aqui. Eu acho que eles estavam falando sobre mim. Eu acho, não tenho certeza, ó. Prestem atenção. Não, aqui os caras chamaram o New Man pra essa live e os caras começaram a agir com desrespeito com ele. E daí o New Man perdeu a paciência total, cara. O New Man chamou o cara pra briga, inclusive. Mas depois vocês vão entender por que eu tô falando desses caras, pra vocês saberem quem que é o biólogo Henrique. Porque não é isso aqui que eu quero mostrar pra vocês. Eu quero mostrar da mariposa Jedi. O fake flip chegou pro biólogo e perguntou assim, ó. Você é um biólogo, eu queria saber mais sobre mariposa, né? O que você acha das mariposas lá da estação espacial? Aí o biólogo ficou sem entender p**** nenhuma, tá ligado? Ele não tinha, ele não tava sabendo disso daí, né? Ele ficou sem entender pôr nenhuma. Aí começou a xingar o fake flip. Começou, ficou louco. Falou, você é tonto? O que que você sabe? Agora vai ter borboleta no vácuo, c******? E ficou, xingou lá o fake flip. Eu vou mostrar pra vocês isso. É isso aí, cara. É pra vocês darem só uma ligada como esses caras são patéticos. E são desonestos. Quando você vai lá e mostra a realidade nua e crua na cara deles, essa é a atitude deles. Os caras são os perdedores. Olha isso daqui, cara, nessa live aqui com o New Man, mano. Qual que é o significado dos caras chamarem o New Man pra uma live e agir dessa forma aqui, ó? Dá uma olhada. Aí, tu quer falar da minha família? Fala, fala do que eu quiser. Você falou de Jesus, pra mim isso é pior do que falar da minha mãe. Pra você, se falar do Xandão é pior do que falar da tua mãe? Olha lá. Quando ele falou isso, eu falei, caramba, Xandão, será que eles estavam falando de mim? Eu acho que essa live, ela aconteceu, ó, na época que eu estourei. Então, eu acho que os caras estavam falando de mim aqui. Mas não tenho certeza, né? Pode ser outro Xandão também, né? Só que na época o New Man tinha feito até vídeo falando a meu respeito. Eu sou parceiro do New Man, gosto dele pra caramba. É um dos caras mais inteligentes que eu já vi na internet. Troco ideia com ele e tudo. Então, me pareceu que era, tá ligado? Você, o Jaime falou do Xandão. Você, que deve tocar uma pro Xandão, pensando no Xandão, ficou a p*** com o Jaime e foi fazer vídeo. Pô, a verdade é essa, meu irmão. Vamos lá, vamos tratar você aqui na parada do seu psicológico. Você, meu irmão, tem uma tara. É pelo Xandão. Não é pela minha mulher. É pelo Xandão. Por que que tu não se assume logo, o New Man? Amor, é pra isso, cara. Tu nunca tocou... As ideias... Não, vai vendo. Isso daqui é o... Isso aqui é o biólogo, tá? E o outro aqui é físico. É o físico e o biólogo. Então, vai vendo o nível dos caras que saem da academia aí, ó. Esses aqui são os que vão dar aula pra vocês aí, ó. Você me chamou? É por isso. Isso aqui não é nada, não. Isso aqui não é nada ainda. Vocês não têm noção do quão patético são esses caras. Quinta-feira que vem, tá marcado? Ou vai correr? Não, vou correr. Aqui tu não correu, né, Ninho? Aqui tu não correu. Aqui tu veio. Eu conversei com o Felipe porque ele parecia ser uma pessoa decente. Já você parece ser um superficial, sem graça, que fica fazendo piada inútil, que não acrescenta nada pro conhecimento das pessoas. Você quer ser um palhaço, velho? Por que tem um esquisito de máscara dentro de casa? O New Man, eu não sei por que ele tá de máscara aqui, especificamente, nesse episódio. Só que o New Man, ele é autista. Ele tem autismo. Eu não sei se é porque ele não quer mostrar. Talvez ele não queira aparecer. Ele não gosta de aparecer. Inclusive, você vai no Instagram dele, ele não mostra rosto. Nos vídeos dele, ele também não gosta de mostrar o rosto. Isso daí é uma coisa do cara, velho. O cara é obrigado a mostrar a porra da cara dele? Vocês ficam criticando o cara. Vocês não botam nem fotos suas aí no perfil. Vocês botam foto de desenho, ó. Nem o nome verdadeiro de vocês vocês colocam no nick. Vocês botam foto de sei lá o quê. Vocês querem falar do cara tá de máscara? Vocês ficam se apegando a umas coisas que não faz sentido, cara. Ai, o que que tá de máscara? Olha que esquisito. É, tipo, é isso... O que mais você vai zoar? O que mais você vai zoar? Ai, masculinidade frágil. O que que você tem pra falar de mim, porra? Nada. Agora aqui, tu toca a mãozinha pro Xandão. Tu toca a mãozinha pro Xandão. Toca, toca, toca. Toca, toca. Toca, beleza. Isso aí que tu falou é pegar e jogar na cara. É isso que, às vezes, é foda. Mas você é incorporação do meme boomer, velho. Na boa, se atualiza um pouco. Pelo menos seja um boomer igual a mim. Que, entendeu? Conhece dos memes. Entendeu? Que é um cara que faz merda postagem. É umas merda dessas. Tipo, é piada de quinta série. Conhece do meme, babando outro. É piada de quinta série, irmão. Esse cara realmente é formado? É, o biólogo. O biólogo Henrique é o canal. Mano, eu não vou nem falar porque eu não vou começar já a xingar logo cedo. É isso daí, cara. Esses caras aqui, ó. Que fazem o culto da bola. Que são amiguinhos. Que fazem isso aqui. É isso aí, ó. É os profissionalzinhos. São os mais... Que passaram pelos bancos da universidade. E depois, como eles são um fracasso total na vida. Eles vêm aqui no YouTube. Mas não, ó. Vai vendo. O Newman, ele vai explodir, ó. Fica vendo. Feira na cara do Jaime. No calma que piora. Se você não vai, correu. Eu não vou. Olha que situação. Eu não vou dar... Eu não vou dar uma franguinha. Muito fácil de dar uma franguinha. Eu já... Com uma galinha choca. Falando... Fazendo um videozinho lá. Vai lá e fala com o cara. Para fazer o seguinte, então. Olha aqui, pô. Vamos fazer um negócio, então. Eu e você num link. Bora. Trocação? Bora. Você vai me... Não, eu não vou. Vou quebrar a p*** tua cara. Você quer? Bora, pô. Bora, pô. Pra que que eu vou fazer isso? Agora, a questão é... Pra que... Ai, seu babaca. Você fica dando essa risadinha que essa cara fez esse seu shape ridículo de batata agora, né, c******ista? Por que que você não sobe num ringue e vai no mano a mano, seu f******? Hã? Biólogo Henrique. Ai, tomar no... Rapaz. Olha lá. Não me diz essa. Fica que nem um tonto agora aí, ó. Tenha respeito por mim. Mas você quer ir. Você quer ir. Aqui pra você, ó. Você não gosta nem com a batata pelo rato. Conheço cúmer de merda. Isso que você é. Você é pelo Xandão. Você é pelo Xandão. Isso daqui... Mostrei esse vídeo pra vocês. Pra vocês entenderem o nível desses caras aqui, ó. Agora, o biólogo e as mariposas. O fake flip é foda. Esse aqui é o mesmo cara, o construtor que tava participando da live que eu participei lá no canal do Bruno esses dias. New Man perdeu a linha, pô. É nada. O New Man tá mais do que certo. Esses caras, eles não têm respeito por ninguém. Eles são pessoas maldosas. Os caras não têm carisma nenhum pra passar uma mensagem positiva pras pessoas. O conteúdo deles é em base disso. É chamando pessoas lá pra participar dessas lives imbecis que eles fazem, pra menosprezar. Você quer ver outro exemplo, ó? Aqui, ó. Fake flip entrou na live e foi humilhado mais uma vez. O fake flip entrou na live com o sistemático? Claro, ele não entrou pra debater lá, porque ele sabia que não ia ter debate. Ele entrou pra zoar mesmo. Porque essa live aqui é um circo. Olha as coisas que os caras fazem na live, ó. Eu não vou deixar a live inteira rodando, porque... Isso aqui são duas horas e meia de um xingando o outro. Não tem nada aqui de proveitoso. Só que olhem as coisas que eles colocam, ó. Carlos Lima. Quem que é esse Carlos Lima aqui, ó? O Carlos Lima é esse cara aqui, ó. É esse bebezão chorão aqui, ó. Que na hora que o Skr entrou na live e começou a debater com ele, só faltou ele chorar. O engenheiro. O cara que tem diploma. O brabo aqui, ó. Essa... Essa aqui, ó. Aí, a live aqui é com o fake flip. Os caras ficam aqui se xingando. Mas conta só pela streaminha, cara. Falando um monte de abobrinha um pro outro. Esse velho aqui, ó. Vai lá e coloca foto desrespeitando, cara. O Roberto Skr. Que nem na live tá. Pra se defender. Isso daqui, cara. É uma palhaçada. Isso aqui. É uma vergonha. É por isso que eu falo. Esses caras aqui, eles não têm compromisso nenhum com a verdade. Com nada. Eles não querem discutir um assunto. Eles não querem levar conhecimento pra ninguém. Eles perceberam que pra fazer os outros de trouxa e ganhar dinheiro em cima, é só você criar um circo. E é isso que eles fazem aqui, ó. Aí, eles entram aqui na live, ó. Os caras que têm o diplominha. E ficam fazendo isso aqui, ó. É o que sobra. É vergonhoso. A pessoa passa estudando aí a vida inteira. Pra depois, quando chegar de frente com um cara que realmente estuda. Um cara compromissado com a verdade. O que sobra pro cara? Quando ele não consegue refutar. Ele faz isso aqui, ó. Ele apela pro circo. É o nível dos caras. É por isso que eu tô mostrando pra vocês essas coisas. Pra vocês entenderem com quem que a gente tá lidando. Quer ver, ó. Agora, voltando aqui, pra parte da mariposa. Dá uma olhada na parte da mariposa. Vamos lá. Vamos escutar. As ondas nos rios se formam em círculos, mas não se propagam em círculos. Os círculos sempre se desfazem. Aí, o biólogo que não sabe porra nenhuma de onda, ele se atreve a querer falar sobre onda. Aí, ele quer falar de ciência com o fake flip. Que manja de onda. O cara não aguenta um minuto debatendo sobre onda com o fake flip. Mas eu quero achar a parte da mariposa, mano. Pra você ver o cara perdendo a linha. Aqui, ó. Porque o bagulho da mariposa deixou... Por que que deixou o cara... Porque é o seguinte. Aquilo lá é uma filmagem da NASA. Se o cara que é biólogo e defende a NASA falar que a NASA tá mentindo é fake, ele tá usando o argumento do terrorista. Porque quem fala que a NASA é fake sim, é uma fraude, somos nós. Só que daí o cara fica numa sinuca de bico. É por isso que ele perde a linha, tá entendendo? Ele não assume a realidade. Aí ele quer... Ele tá... Ele tá coçando. Ele tá coçando pra falar que o vídeo é fake. Só que não tem como. É a NASA, não é? É o que eles acreditam, não é verdade? Aí o cara fica doido. Se a gente der um tapinha na seu bolãozinho... Eu vou passar um pouco porque... Ele só fala abobrinha, tá? O cara, ele é totalmente de nível baixo. Esse maluco aqui, ó. Eu não sei como ele tem coragem de colocar biólogo aqui, ó. Eu juro. Eu não sei. Esse cara é um perdedor pronto. Lembra até o Bluezão, esse cara aqui. Memo Nipe. Perdedor total. Já perceberam, né? Eu vou olhar pra as mariposas. Qual é a espécie de mariposa que vive no espaço? A pergunta do Ben Glym... Qual a espécie de mariposa que vive no espaço? O cara não sabe. Olha a resposta dele, ó. Dá uma olhada, ó. A gente também gostaria de saber. É o que a gente pergunta também. Ué, a gente não sabe também, ó. Como que acontece isso daqui, ó? É que tem gente que não viu o vídeo, né? Tem gente que não sabe, né? O que é a mariposa. A mariposa Jedi. Não, é o novo tipo de mariposa. Isso aqui é foda. Isso aqui não tem. Isso aqui é embaçada. Ela tá nem aí. Pode estar no espaço, na ISS. Ela tá lá voando tranquila. Tem dessa de vácuo. Tem dessa de zero grau. Tem nada. Ali foi a primeira que passou, ó. Pum. Passou a primeira voando. A cara da tornauta. Olha lá. Ele viu. Ele viu, ó. Ó, ó. Ele nem aguenta. Essa aqui é... Ó. 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 Asinha dela. Vai bater um coraçãozinho. Asinha dela. Olha que bonitinha. Ó. Tranquilo, ó. Ah, no espaço. Tá dando um rolê, ó. Dá um rolê. Ó. Ó lá. Ó. Ó o atornauta lá, ó. E nenhum babaca sendo segurado por cabo. Todo mundo sabe que você tá sendo segurado por cabo, cara. Ó. 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 Pum. A mariposinha, ó. Buscando a luz. Ó lá. Pum. Passa voando numa tranquilidade, ó. Ó lá. A cara desse babaca, ó. Olha a cara. Olha a cara desse atornauta, ó. Não tem o que fazer. Se ele estica o braço ali, tarraca, mariposa Jedi, ele mostra a fraude. Nego vai falar, caralho, que que ele pegou a borboleta, tá ligado? Então ele... Ele só olha só, não faz nada, ó. Ele fica só vendo, assim, faz aquela... Né? Sabe aquela situação que você tá participando de uma mentira? E daí dá uma merda e você fica assim, ó. Você fica só torcendo, ó. E passa logo esse caralho. Sabe? Ó lá. Olha lá. Mariposa Jedi é foda, né, mano? A mariposa Jedi é embaçada lá. Ela vai tranquila. Tem. Não tem erro com ela, não. É outro nível. Ó lá. Uh! Ó. Essa aqui é a imagem... Essa aqui é a imagem que tá até melhor, ó. Olha lá. Olha como ela vai, ó. Fazendo... Fazendo a curvinha lá, ó. Batendo suas asinhas. É, são 4.5 bilhões de evolução, né? A mariposa Jedi é o estágio final da mariposa. Ela atravessa qualquer espaço, tempo, dobra, relatividade, curva o espaço, tempo, a luz muda, vai na velocidade da luz, eletromar... Radiação. Ela avança. Não tem nada que breca a mariposa Jedi. Aí o Fake Flip falou isso aqui, pô. Pra esse b... Aqui, né? Ele, como ele não tinha visto essa... Essa fraude, essa coisa ruim de ver. Aí olha a reação dele, ó. Ele foi lá e quicou o Fake Flip da live. Ó. É igual você, um fake. Não, não. Eu biolo. Desculpa, eu tô ameaçando biologia. Gente, eu vi... Eu vi mariposas no espaço e eu queria saber que espécie... Principalmente... Henrique, do que se alimentam as mariposas? Você viu mariposa no espaço? Eu vi e eu quero saber que mariposa é aquela, cara. Agência espacial. É, deve ser um alien. Mariposa... Não, na boa, na boa. Ah, pô, e o que se alimentam as mariposas? É uma pergunta de biologia que eu tô te fazendo. Eu não sei. Mariposas se alimentam de néctar. Tá, então qual é a flor que tem no espaço pra ela se alimentar? Não tem mariposa no espaço, imbecil. Ah, não. Eu vi, velho. Eu quero que tu veja. Eu quero que tu me diga. Você vai me dar vídeo assim o Fake, meu filho. Não, não é Fake, cara. É igual aquele rato. Caraca, vídeo fake, mano. Finalmente, o Globo e Globo concordou com o Tecunista em alguma coisa, né? Admitiu que a NASA é fake. Aê! Parabéns, viu? Parabéns, cara. Uau! Precisou a mariposa Jedi chegar lá nos estúdios da NASA pra vocês falarem. Ah, é fake, né? Só que o cara aqui, como ele não sabia de que vídeo se tratava, ele falou que era fake. Quando ele fica sabendo que é da NASA, ele não fala mais que é fake. Daí os caras travam a boca. Cês tão entendendo onde eu quero chegar com tudo isso daqui, cara? Cês tão entendendo o que que eu tô querendo mostrar pra vocês? O que eu quero mostrar pra vocês é que esses caras, eles não têm compromisso nenhum com a realidade. Não tem como você bater de frente com a verdade. Como assim, pô, a imagem da própria NASA. A imagem da própria NASA, mano. Não só da NASA, tem imagens da NASA, da ESA e da Jaxa. Tem três agências ali com imagens. Do Japão, né? Do Japão, é, exatamente. Pô, a mariposa nitidamente, por causa da iluminação, ela é atraída pela iluminação. Inclusive, tem uma aqui na minha parede. Esse biólogo calvo já tomou esse porro do Newman. Eu acabei de ver o vídeo, mano. É imagem legítima da NASA. O cara vai me morrer. Aqui, tem que flip. Bora trombar o sistema. Acho que eu não pego o CEP. Não, imagina, irmão. Jamais eu entraria numa briga com um cara por conta disso. Só tem dois motivos que me fariam, que me fazem entrar numa briga. Só se for numa situação de vida ou morte, ou se for pra defender alguém importante pra mim. Além disso, não vejo razão, motivo nenhum pra você brigar por qualquer natureza, qualquer discussão patética que seja, cara. Eu não sou desse tipo aí que só porque é forte, porque fez luta, sabe que pode derrubar um cara. E o cara vai lá e fica falando umas merda. Pode até falar mal de mim, falar mal. Eu não me importo com isso daí, que eu vou lá e vou fazer isso aí, entendeu? Isso daí pra mim é até covardia. E aí, agora tu quer ir em outra loucura. Já não chega gigante. Já não chega... O que mais você quer, cara? Quer dizer que tu não quer ver a imagem da mariposa lá que a NASA forneceu? Meu filho, imagem fake. Fala. Aí tu tá acusando a NASA de fake. Tu é igual a mim. Então tu é um terrapalhante igual a mim. A NASA te deu uma imagem de uma mariposa bom no espaço. Ah, já sei. Deve ser... Eu sei qual é. Existe uma. É aquela do Godzilla. Como é teu nome? É a Mostra. Respondido? Tá respondido. É a Mostra. É a gente que tu não viu as imagens das mariposas no espaço, cara. Tô um biólogo aqui, pelo amor de Deus, cara. Tu tem que saber essas coisas, cara. Fake Flip e a mariposa no espaço. Fake Flip, dá boa noite pra galera aí, porque tu vai ficar repetindo. Eu não sabia o tempo inteiro. É que não é um ator. Tu é global. Já não é um ator. Você disse que a chuva se forma no tom. Você disse que a onda não se propaga em uma terra esférica. Falou merda pra caralho. Você disse agora que mariposas vão e vivem no vácuo. Show de bola. O que mais tu precisa pra tu passar vergonha aqui? Eu quero falar de cultivo de biologia, porque de física tu não entende um cato, cara. Mas de biologia tu entende. Quem entende de física é você que acha que a chuva, pela sua fé, acha que existe um domo e a chuva se transforma. É num domo. Você, pela sua fé, acha que a terra tem seis mil anos. Engraçado esse cara, né, o... Já deu, tu vai ficar repetindo a mesma merda. Já tinha o futão aqui, ouviu, com a sua própria... Não, cara, eu tô te fazendo uma pergunta legítima, Henrique. Valeu, valeu. Esse aí que chama os outros de frango, mano. O cara ainda chama os outros de frango. O biólogo Henrique chama os outros de frango. É mole? A NASA falou que é uma nova espécie chamada mariponauta. Ai, mano, esses caras são engraçados.